Música O governador Wellington Dias, do Piauí, tem algumas características interessantes. É a terceira vez que ocupa o governo do Estado. É um Estado sem crise financeira, com bons indicadores na saúde e na educação. E é uma das vozes mais lúcidas do PT, em um momento de transição, que vai exigir novas ideias e novas lideranças. Governador, eu queria primeiro entender um pouquinho a crise dos Estados, a crise fiscal, e o que está acontecendo no Piauí? Olha, assim como o Brasil não é uma ilha dentro do Brasil, ou seja, o que acontece no mundo reflete aqui, e é preciso registrar, se a gente olhar, a crise chegou no mundo principalmente, no mundo mais desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, fortemente em 2008. E ela veio chegar ao Brasil, na verdade, mais fortemente, agora final de 2014 para frente. Por quê? Porque eu acho que a gente estava com o plano certo. Qual era esse plano? De um lado, investir em dois ramos, investir nos mais pobres, que faz a economia crescer de forma espalhada. Esse foi o grande projeto do presidente Lula, da sua equipe, e abraçado por governadores de diferentes partidos, prefeitos, setor empresarial, enfim, do Brasil inteiro, e dos movimentos sociais. O outro é trabalhar uma infraestrutura que sustenta e faz crescer a economia. Não é só uma infraestrutura para o social, o hospital, a creche, a unidade básica de saúde, o luz para todos, a habitação, o saneamento, a água, mas também, além da qualidade de vida, e a estrada, o metrô, ou os poderes aeroportos que tem no Brasil. Olha o próprio estádio de futebol, olha o teatro, olha o que você tem hoje no Brasil. As primeiras linhas ferroviárias, depois de séculos sem investimentos, portos, ou seja, estradas, comunicação, ou seja, eu acredito que, se a gente, eu sempre digo assim, se a gente perceber, quando entra 2014, tem uma mudança. Eu acho que a presidenta Dilma pagou um preço por apostar em um outro caminho. Eu era líder do bloco de apoio ao governo dela, no Senado, e já chamava atenção. Primeiro, o que eu posso falar hoje, eu tenho uma relação boa com ele, é um técnico competente, mas não era a mesma ideia do Brasil, o Joaquim Levy. Foi um desastre aquele... Fazer um pacote fiscal no meio de uma crise econômica... Eu acho que o economista, o Dr. Beluso, quando ele foi ao Senado, ele disse, em poucas palavras, que eu acho que eu diria. De um lado, se ela tem um pecado, foi excesso de responsabilidade. Ou seja, fez um corte brutal, 2.2 do PIB de corte. Você tem uma economia que vem acelerada e dá um freio, não é daqueles que você está a 180 por hora e dá um freio brusco. Claro que dá derrapada, claro que arrebenta o veículo, o risco de capotar como capotou, ele é gigante. O outro ponto que eu acho que a gente tem uma situação não controlada, eu posso falar isso aqui porque meu partido também ajudou nisso. é um sistema em que é quase impossível o controle das despesas de custeio e de folha. O PIB tem zero dívida com a União. Eu tenho como controlar a dívida, está certo? Agora, como é que eu controlo? Nós temos um déficit na Previdência, isso é real. Por isso que eu estou defendendo tudo é o PT. O PT não pode só... Sou contra a reforma. Não, eu posso até melhorar, aperfeiçoar, mas eu tenho que ter uma proposta. Eu tenho que ter uma proposta. Eu não posso, no século XXI, dizer que não mudou nada desde o Getúlio Vargas para cá. Desde que foi criado o INSS para cá. Ou seja, há uma necessidade de mudanças. Nesse sentido, o que nós tivemos foi uma queda na economia e os estados mais endividados, por isso que eu defendo o alongamento da dívida, que beneficia São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esses quatro estados aqui, de R$ 55 bilhões do esforço fiscal, ficam com próximo de R$ 50 bilhões. Aí os outros que fizeram o dever de casa, aí está o Piauí, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. No Nordeste tem uma dívida maior, Alagoas, que dentro da nacional é pequena. Mas, assim, desses R$ 55 bilhões, 20 estados, fica com R$ 5 bilhões, 9%. Então, daí que a gente colocou, olha, primeiro, a receita partilhada com a União, e esse é o motivo do desequilíbrio, a economia cai, a receita da União cai, e aí, bisaba. Eu cito o exemplo do Piauí, mês de agosto, fizemos um esforço gigante de atrair investimentos. Eu estou nesse instante em São Paulo para uma reunião com a Câmara do Comércio Brasil-Japão para levar japoneses, aí nós temos empresários do Piauí e do Japão, para investir no Piauí. Porque como é que eu saldo a crise? Com crescimento. O ano passado tivemos crescimento, esse ano vamos ter crescimento no Piauí. No ano passado não perdemos emprego, praticamente. Por conta da crise nacional, as obras federais pararam. O programa de energia, o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a construção civil, especialmente, desabou. Perdemos cerca de 120 mil empregos, mas nós geramos 120 mil empregos. Em quais setores? Na área da agricultura, nessa área da própria indústria, na área relacionada à irrigação, mineração, energia solar, energia elétrica, as eólicas. Ou seja, há e no comércio, na área dos serviços, de modo muito forte. Então, veja, o que eu estou colocando é que, no meu estado, a receita é partilhada. Metade da receita é a que eu tenho controle, a outra metade é o ministro da Fazenda. E a Receita Federal do Brasil, eu não tenho como atuar em nada ali. Bom, a nossa receita cresce 15%, a outra desaba 17%, você tem queda livre. Então, todo o esforço que você faz é anulado por conta disso. Então, o que nós fizemos? Foi feito um estudo pelo Tribunal de Contas da União, que mostra, primeiro, tem dinheiro dos estados represado. Lei Candi, ou seja, os estados exportam, nós estamos crescendo nossas exportações. Para incentivar a exportação, que é bom para o Brasil, nós não cobramos ICMS. Aí a União diz, pode deixar que eu compense. Aí, não libera o dinheiro. Até hoje não foi resolvido esse... Não foi. Nós temos tempo, por exemplo, de 2014, bloqueada para pagar, né? Bom, para não dizer que é desse governo agora. É uma prática, realmente, que precisa se alterar. Nós estamos tratando disso com a ministra Carmen Lúcia, agora, quando assumiu o Supremo. E veja, nesse caso, o que acontece é que os estados desequilibraram. Então, fizemos uma conta e disse, olha, é o Tribunal de Contas que está dizendo. Tem 14 bilhões que, na verdade, os estados perderam por medidas e por decisão do governo federal. Libera esse dinheiro. Aí, sentamos, abrimos o entendimento, que a União também está com dificuldade. Olha, 14 não, mas a gente precisa discutir aqui um valor menor. Aceitamos a metade. Então, nós nos organizamos aqui por 7 bilhões. Agora, sentamos com o ministro Meirelles. Nós queríamos ter uma agenda com o presidente Temer. E ele alegou que não podia receber, mandou que o ministro fosse fazer antecedência. Para quê? Para dizer não. O que os estados disseram? Olha, nós estamos atrás de uma agenda com o presidente da República. Nós queremos, olho no olho, que o presidente diga. Eu não posso atender o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. No mesmo dia que ele estava dizendo não, foi liberar 30 bilhões para os bancos. Está certo? Ora, eu quero, claro que eu amo o Rio de Janeiro. E queria que, ali o Rio de Janeiro, naquela hora da Olimpíada, ali, é o Brasil. É a imagem do Brasil. Então, liberar 2,9 bilhões como auxílio emergencial para o Rio, é uma maravilha. Eu quero que libere para 50 bilhões, para São Paulo, para Rio de Janeiro, também, para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mas dizer que não tem 7 bilhões para tirar do colapso. Estou falando de colapso. O Piauí tem uma situação até mais confortável. Mas, veja a situação de Sergipe, com atraso de salário. Veja de Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, para pegar exemplo. Enfim, nós temos uma situação que é violenta a crise. Saída, o caminho do Rio de Janeiro de decretar calamidade, desde julho os estados estão querendo fazer. Qual é o problema? Na hora que vários estados brasileiros decretaram calamidade, o que aconteceu com o Rio? Caiu a nota, a avaliação do Rio. Na hora que vários estados decretaram, cai a avaliação do Brasil. Então, poxa, se a gente quer sair da crise, tem que ter um esforço de todo mundo para fazer a economia crescer. Para fazer a economia crescer. E também nós estamos apresentando propostas nesse sentido. Governador, como é que essa polarização política se reflete no Piauí? Bom, primeiro, nesse caso, não se trata de uma luta do Piauí, de um governo do PT contra Nordeste, Centro-Oeste. Nós estamos tratando aqui de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estamos tentando evitar essa situação que eu acho que é a pior, que é de estados terem que ir. Tem aí 14, 16 estados que já tomaram a decisão. Não tem outro jeito. Até porque tem que adotar medidas lá, onde você tem que pegar recursos de uma área para poder tratar de áreas prioritárias. Lá na saúde eu estou morrendo gente. Lá na segurança está morrendo gente. Então, eu tenho que tirar daqui, que a lei hoje não impede, para botar ali para poder fazer. O decreto calamidade permite isso. Para evitar um decreto desse, como fez o Rio, é que nós estamos querendo um entendimento. O que pedimos agora? Antecipe o valor da repatriação. Desconto é lá na frente. Mas nem isso não é possível. Bom, no caso do Piauí, o que eu acredito? É que não tem nenhuma expectativa da gente ter os investimentos, enfim. Não é por conta de um ser governo e o outro ser oposição. É pela realidade brasileira. Pela realidade brasileira. Qual é a tese que eu estou defendendo desde ainda 2012, quando eu comecei a sentir que as coisas não estavam andando? Ora, se tem uma crise, e ela chegou forte em 2014, 2015, e agora em 2016, é recessão. Ou seja, eu brinco muito. Nós já somos a Grécia e fazemos, assim, de conta que ninguém está vendo. Olha a crise política. Tem dados melhores? Tem. Tem uma reserva cambial boa. A inflação começa a ter controle. Vamos tirar proveito disso? Vamos tirar proveito disso. Qual é a proposta, então? É a saída que outros países fizeram. O que se fez nos Estados Unidos quando aquele chegou em 2008? O Obama, é o país mais endividado do mundo, vai ao Congresso e diz, eu quero autorização para endividar mais. Eu quero 400 bilhões de dólares. Está certo? E conseguiu. A maneira de retivar a economia aumenta a receita. E se não é o setor público, quem dá o primeiro passo? Você dá razão. O setor privado? Não tem perigo. Então, o que eu propus? Naquela época que eu propus, a dívida da União era 58% do PIB. Eu propus o seguinte, olha, ela vai, à medida que a economia cai, a receita cai e a proporção da dívida em relação ao PIB sobe. Ou seja, a dívida na proporção do PIB vai subir de qualquer jeito. Vai subir porque a taxa Selic é um crime, é uma violência como se faz. De novo, desde a época do ministro Joaquim Levy. Ou seja, eu tenho inflação de 6, eu subi para 14 a Selic. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ela é no máximo 2% da taxa, a taxa de juros baixos é no máximo 2% da inflação. Se a inflação hoje está em 8, ela é para ser 10. Se ela está em 10, é para ser 12. Você entende? Então, é uma coisa escandalosa o que nós temos no Brasil. Resultado, eu vim conversando com o senador Lindenberg. O país que pagava 250 bilhões de juros, passa a pagar 500 bilhões de juros. Então, não adianta o negócio de ser PNF e vir aqui com 80 bilhões, não adianta. É um grão de areia no meio disso tudo. Foi isso que desequilibrou a União, desequilibrou os Estados e desequilibrou o setor privado. Essa é que é a verdade. Então, o que nós estamos defendendo? Primeiro, 3% do PIB de crescimento da dívida planejado. Isso dá 180 bilhões. Para quê? Para tocar as obras que estão paradas. Começa pelas obras espalhadas por 5.600 municípios. É uma unidade de saúde, é um calçamento, é uma água. Isso aqui é para poder gerar emprego. Gera um milhão de emprego se a gente fizer isso. 2%, as obras estruturantes que fazem a economia crescer. Então, a primeira 30 bilhões, a outra 30 bilhões. Então, é. Aquilo que tem de PPP, ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, não é? Ou seja, comunicação, aquilo que cai o custo Brasil, que permite um crescimento. E ter 60 bilhões para um ano dessa forma, 60 bilhões para o ano seguinte, 60 bilhões para o ano seguinte. Eu acho que só isso já encoraja o setor privado. Quando o setor privado vier, e aí outra coisa que o Brasil não está atento, não é assim? No meu Piauí, nesse instante, tem 62 bilhões de reais na carteira de investimentos privados. Aguardando o quê? Aguardando o ambiente melhorar. Aguardando um financiamento, que os juros estão altos. Aguardando uma obra pública que é casada com a sua. Eu tenho lá um investidor, o grupo Votarantim, está fazendo o maior parque eólico do planeta, lá na divisa do Piauí com a Bahia, na região do município de Queimada Nova, Paulistana. E são 4 bilhões e meio na primeira etapa, mais 4 bilhões e meio na segunda. O que ele precisa ter segurança? É que vai ter uma linha, que era até a Bengoa, aquela empresa francesa que quebrou, que terminou atrasando essa obra, para fazer a conexão. Eles vão produzir energia, a partir do vento, energia eólica, tem que conectar para vender, como manda o contrato. Essa obra precisa andar, então. Então, tem que ter investimentos públicos, casado com investimentos privados, para garantir as condições de você ter a circulação de dinheiro. Aí não é um milhão de empregos, aí vamos gerar dois, três milhões de empregos. Qual é o meu raciocínio? Se a inflação cai, a taxa Selic vai se adequando à inflação. Se nós temos um colchão de reserva confortável. Se nós temos o Caged dizendo que o emprego foi positivo, o emprego foi positivo, a balança comercial está subindo, o câmbio está em um patamar bom, todo mundo se anima de novo. Quem dá o primeiro passo? O setor público. Aí diz, ah, mas com esses juros, como é que vamos fazer? Apresentamos também uma outra alternativa. O Brasil já enfrentou seu pior momento com um colchão de reserva de mais ou menos 350 bilhões de dólares. Então, tá, esse aqui é o patamar, assim como na inflação, em torno de 2%, a Selic, uma a mais, aqui também 350 bilhões de dólares como o patamar mínimo de reserva. O que ultrapassar disso? Tira e paga a dívida, abre um espaço para captar lá fora mais recursos em moeda estrangeira. Por que lá fora? Porque enquanto o juro aqui dentro, o banco para uma indústria, para o Estado, para quem quer que seja, está cobrando 15, 16% ao ano, lá fora a gente consegue pegar dinheiro e está farto a 2%, a 3%, no máximo 4% ao ano. Só o risco grande. 3, 4% de carência, a garantia de 15, 20 anos de pago para pagamento e se aplica um RED, aplica uma taxa cambial. Eu tenho um empréstimo com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil captou lá na França o dinheiro, e nós estamos aplicando no Piauí, pagando um RED, pagando uma taxa da variação cambial. Vale a pena? Claro que vale a pena. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter mais, nós temos uma aposta que vamos ter mais estabilidade. Bom, para isso é fundamental que se apague aí o incêndio dos Estados para impedir que haja decantação do Estado de Calamidade. Você usou a palavra correta, incêndio. Então, se eu tenho uma situação de colapso, de incêndio, de calamidade, eu tenho que tratar primeiro do emergencial. Eu vou primeiro na base do fogo, para depois ir cuidar dos escombros, tá certo? Tiro os seres humanos, enfim. Em primeiro lugar, os seres humanos, apagar o fogo, é assim que se faz no incêndio? Então, no caso dos Estados, primeiro os hospitais, primeiro a segurança, primeiro as coisas que são essenciais à população, mas só para terminar. Ora, isso aqui, a gente fez as contas dos Estados, com 7 bilhões a gente resolve. É muito pouco para evitar Estados fazendo decreto de calamidade. Para combater a mais competência. Isso é uma coisa que eu não paro. Bom, um dos fatos políticos relevantes, mas que passou um pouco despercebido as implicações todas aí, foi a eleição e a nomeação da nova reitora da PUC, a Maria Amália Anderi, no momento em que você tem fechamento político, tudo, e que a PUC volta a ter um protagonismo aí, como teve em épocas bicudas aí, dos anos 70 e os anos 80. Maria Amália, como é que é o processo de escolha do reitor da PUC? O processo de escolha do reitor da PUC envolve, num primeiro momento, uma campanha e uma escolha interna, professores, alunos e funcionários votam. O voto de cada segmento vale um terço. Então, é uma eleição paritária por segmento. O Conselho Universitário, então, faz uma lista tríplice que respeita o resultado da consulta da comunidade e essa lista tríplice é enviada ao cardeal, que é o chamado grão chanceler da universidade. O cardeal faz, então, a escolha. A escolha envolve uma nomeação do cardeal e uma consulta e uma homologação da Santa Sé no Vaticano. Por isso, é uma universidade pontifícia, o que significa que o pontífice, a Santa Sé, o Vaticano, tem aí algum... Todas as PUCs são assim? Todas as PUCs têm essa passagem, digamos assim, pelo Vaticano. Tá. E dentro da PUC, como é que se comportam os diversos departamentos lá? Porque tem um departamento forte de economia, administração, minha filha se formou lá com muita... A PUC é interessante porque o senhor está perguntando como se comportam politicamente. Eu diria que os arranjos políticos e os arranjos históricos da universidade são menos por departamento. A gente percebe muitas relações interdepartamentais em questões como essa, como a eleição para reitor. Então, eu vou te dar o exemplo da minha escolha agora, né? É uma faculdade importante que é a Faculdade de Direito, uma das chapas tinha um candidato à vice na chapa. mas a minha chapa tinha o apoio de nomes muito importantes da faculdade. Então, eu acho que o que vale mais são os arranjos e as necessidades e os anseios e os desejos de política interna da universidade e de política externa à universidade. Então, a gente não pode identificar esta faculdade exatamente... Agora, a PUC, ela criou uma mística libertária, independentemente de situação... Eu espero que não seja só uma mística. Não, mas que ao longo... Isso aí ajuda a trazer de volta os... O que que... Relembrando um pouquinho, aquele incêndio do Tuca lá atrás, aquela invasão da faculdade que queimou jovens e tudo, e aquilo lá de alguma forma foi apurado com o tempo? Então, são dois fatos diferentes, né, a PUC nos anos 70, e a primeira coisa que eu acho importante dizer é, o primeiro reitor eleito de universidade brasileira foi da PUC. Foi a dona Nadir Kifuri, em 1980. Ah, ela que enfrentou aquele tiroteio todo, né? Foi ela que enfrentou aquele tiroteio... O Erasmo... O Erasmo Dias invadiu a PUC em 1977. Eu tinha duas irmãs, né? Naqueles, eu tinha duas irmãs. Alunas, normalmente. Alunas, alunas. Foi todo mundo parar no estacionamento preso, né? É. É importante, naquele momento, você sabe disso bem, né? O Brasil enfrentava um momento muito complicado da ditadura. Houve uma proibição de se fazer um encontro anual da SBPC. A SBPC seria feita na USP, o reitor, então, da USP acatou a proibição, a proibição, né, ditatorial de realização, imagina, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a dona Nadir disse, não, eu faço na PUC, fizemos na PUC. Ela foi em 77, não houve dúvida, né? Alguns meses depois, a universidade foi invadida como um antigo de comunista. Foi a PM também? Foi a PM que invadiu. O coronel Erasmo Dias era o secretário de segurança, né? A universidade foi invadida, todo mundo que estava dentro da universidade foi preso, e a acusação ali era que a PUC era um lugar anti-ditadura. O incêndio do Tuca é um evento também de ataque da direita à universidade, né? O incêndio do Tuca foi um incêndio criminoso organizado por algum grupo de direita. Na época, havia um grupo de direita chamado Comando de Caça aos Comunistas. Você se lembra? Eles gostavam de incendiar a banca de jornal. Lembra-se? Na época que a imprensa fazia uma diferença. Junto com os porões do exército, né? Isso. E o incêndio do Tuca foi um incêndio criminoso, de novo, porque o Tuca tinha uma história libertária, né? Você se lembra que Morte e Vida Severina foi... A volta do Paulo Freire foi lindo, né? A volta do Paulo Freire foi professor da universidade. A greve do jornalista em 79. A greve do jornalista, do Lalo, que era do... Lalo não era do sindicato de jornalistas? Eu acho que era, sim. Era professor da PUC. O Perseu Abramo era professor da PUC. Agora, sabe o que me chama a atenção? A PUC de Campinas tinha um reitor extremamente conservador, acho que é doutor D. Amaury Castanho. E quando o exército, num certo momento, tentou invadir lá, ele foi pra porta e falou, meus alunos ninguém... É uma tradição, o PUC isso aí. A Nadir disse isso. Erasmo Dias tentou dar a mão pra ela, ela disse, não dou a mão pra quem prende meus alunos. Que coisa, né? E ela me cumprimentou, beleza, né? Mas então, eu acho que a PUC tem mesmo. E eu acho que as PUCs têm uma... são universidades comunitárias. Elas têm, de uma maneira geral, e a PUC de São Paulo tem isso muito forte, as pessoas têm um sentimento de pertencimento à comunidade, de envolvimento da comunidade PUC com a comunidade mais geral. Então, a universidade toma posições e se defende, né? E a crise financeira que estourou uns anos atrás, já foi administrada? Eu fui aluna da PUC nos anos 70, depois virei professora da PUC, e desde que eu entrei, quando eu entrei na universidade aos 17 anos, a universidade estava em crise, pra você ter uma ideia, vem no começo dos anos 70. E ela esteve em crise desde então, crises mais ou menos profundas, mas no ano passado, pela primeira vez, a universidade teve um balanço positivo. Ah, tá. Então, a universidade hoje tem... isso foi feito com a custa de muito sacrifício interno na universidade, de muitas tensões, foi um percurso muito difícil. Você se lembra que alguns anos atrás tivemos uma crise importante, centenas de professores foram demitidos, mas isso gerou... Hoje a universidade está equilibrada, digamos assim. O que é importante, porque significa que a gente pode voltar a crescer, voltar a investir academicamente na universidade. E como que conseguiu, com toda essa crise aí, preservar em vários departamentos de psicologia, administração, direito, jornalismo, preservar a qualidade? Como é que... Então, porque eu diria que se precisar economizar, se economiza na pintura, nas cadeiras e menos, espera-se na relação e nas condições de trabalho dos professores. Embora haja hoje um problema na universidade que a gente tem que enfrentar, que é o problema de retomar o sistema de promoção na carreira. Então, foi feito esse arranjo aí para tirar a universidade da crise, significou inclusive algum sacrifício por parte dos docentes. Mas não no sentido de transformar os nossos docentes, não são oristas, eles têm contrato de trabalho por tempo contínuo. Nós temos uma carreira que está relativamente cerceada hoje por falta de recursos para promoção, mas existe uma carreira. A universidade tem recursos e aplica hoje alguns recursos e incentiva a pesquisa. Porque a ideia é, e eu sempre defendi isso, a PUC não pode perder, de um lado, o compromisso dela com a cidade, com o país, com a construção de um país diferente e menos desigual. Mas ela também não pode perder o selo de qualidade acadêmica, porque é a nossa única moeda de troca. São essas, esses são os dois lados da nossa moeda. O ProUni, como é que vocês se encaixaram? A PUC tem ProUni, nós temos perto de 20% dos nossos alunos são bolsistas, quase 20% hoje. São bolsistas Fundasp ou ProUni. E a Fundasp, que é a mantenedora, as bolsas são dadas com os mesmíssimos critérios do ProUni. E fez toda a diferença na PUC. O ProUni, em primeiro lugar, faz toda a diferença porque é recurso para a universidade. Eu sempre digo isso para os nossos alunos ProUni. Vocês não devem nada para ninguém, porque a universidade está recebendo recursos com um aluno de ProUni. Então, até fez diferença financeira para a universidade. Agora, fez toda a diferença em termos de inserção social, de trazer para dentro da universidade grupos que estavam excluídos da universidade. E faz diferença. E como é que os alunos receberam? Olha, tem uma conversa de que os alunos de ProUni, inclusive reclamam ou reclamavam, acho cada vez menos, de, em alguns cursos, em algumas situações, se sentirem até mesmo como alvo de preconceito. Mas, eu diria que, hoje, eles são, e a gente faz questão, e esse, para mim, é um, e é, e será, é um alvo da campanha. A gente pretende que os nossos alunos de ProUni, eles são alunos da PUC. Eles trazem muitos benefícios para a universidade. Nosso acompanhamento acadêmico deles é que eles são tão bons alunos quanto os nossos alunos que entram pela via do vestibular. Eles trazem uma experiência única para a universidade. E uma garra. E eles trazem uma garra enorme, e eles trazem a experiência da diversidade. Isso é importante para a universidade. Eu lembro, uma vez, quando estava esse debate, se devia ser cota racial ou cota social, que um professor da USP, ele trouxe um argumento central aí para a cota social com viés racial. Então, o fato de você trazer o livro para a universidade, você já está criando as bases para a tolerância. Exato. Então, no primeiro ano, você cria o shopping. No segundo ano... E trazendo as classes populares para a universidade, você traz exatamente isso, a tolerância e a experiência da diversidade. Porque, a verdade, a PUC hoje está fazendo 70 anos, né, esse ano. Quando a PUC foi criada, o Brasil tinha 25 mil estudantes universitários. Que coisa! Hoje o Brasil tem 7 milhões e 300 mil estudantes universitários. Esses 70 anos, especialmente os últimos 50 anos, falta muito ainda. Há muita inclusão para ser feita na universidade brasileira. Mas muito foi feito, especialmente nos últimos 12, 15 anos, que dobrou o número de estudantes universitários. E aumentar o número de estudantes universitários é aumentar exatamente a experiência da diversidade racial, da diversidade social, da diversidade de gênero, da diversidade... São muitos os grupos que, na prática, não estavam na universidade e que hoje estão. Essa questão das drogas, essas discussões sobre as políticas de moderação de danos e tudo... Vocês têm uma posição oficial, majoritária? Eu diria para você que a PUC, até hoje, não teve uma posição clara e explícita com relação à questão de drogas, a não ser a posição de que a gente, na universidade, sistematicamente, tem... A universidade não tem uma posição policialisca com relação a drogas. Nós entendemos que a universidade não... Eu entendo assim, a universidade, enquanto a gente é proibido, é proibido. Mas nós não levamos a polícia para dentro da universidade para resolver a questão. Eu entendo que a questão de consumo de drogas entre jovens é uma questão importante. Ela é uma questão que a gente tem que tratar educacionalmente como uma questão de saúde, mesmo. uma coisa que chama um pouco a atenção. Nesses períodos aí de internet e tudo, em que o conhecimento é facilmente disseminado, vocês têm lá centros de conhecimento fantásticos, trazem especialistas de todos os setores. E tem uma TV PUC. Por que usam tão pouco essas ferramentas para disseminar? Boa pergunta. Boa pergunta. Nós vamos mudar. É? Vamos mudar. Eu concordo completamente com você. A PUC tem tudo para se comunicar e comunicar o que faz de uma maneira muito mais eficiente e abrangente do que faz. Muito mais extensa. A universidade é difícil, Luiz. A universidade é grande, ela é lenta, ela é devagar, mas a gente vai mexer nisso, né? A gente tem a TV PUC, a gente tem uma coisa chamada Rede PUC, que é uma rede interna de TV. Nós temos uma editora, nós temos um setor inteiro de informática com páginas... Capacidade de estudos interdisciplinários. E nós temos isso do lado, digamos, dos outlets de comunicação. E temos a produção de conhecimento, né? Então, a gente precisa aprender mesmo a comunicar. Porque o que a gente está vendo aqui, você tem um vácuo hoje no país aí, é aquele vácuo que precede uma nova ordem aí, né? Que os partidos políticos dançaram, até os diretórios acadêmicos hoje estão pulverizados e o sistema político institucional está perdido. Quer dizer, é um momento para ocupar espaço com debates, com novas ideias aí. Você sabe, né? A PUC sempre se saiu bem em momentos de crise, eu tenho dito isso, né? A PUC é uma universidade que, primeiro, aprendeu a conviver com as suas crises internas, aprendeu a conviver com a dificuldade e é uma universidade, aquilo que eu disse no começo, comprometida com um país mais justo, com um país mais solidário, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. Na minha campanha eu dizia isso, nós temos agora uma janela de oportunidade. A universidade tem que se abrir para a discussão, o que não significa ser neutro na discussão, mas significa estar aberto para a discussão, para a interlocução, para propostas e para resistência. Nós vamos brigar pelo ProUni, pela defesa de universidade autônoma, pela defesa da democracia. E como é que fica aí a figura e a imagem da pessoa mais marcante da minha geração, da sua geração, que é o D. Paulo Evaristo Arnes? D. Paulo, essa semana, está fazendo 95 anos. É o inesquecível, inesquecível. D. Paulo é uma figura exatamente o que você diz, né? Inesquecível. Sorte do país que teve e da instituição e igreja que teve uma figura como D. Paulo, né? Ele é um... D. Paulo, junto com Dona Nadir, que foi a reitora do D. Paulo, digamos assim, né? Eu acho que marcaram de maneira, para usar uma palavra complicada, indelével a universidade. Isso, é isso. A PUC, ela tem a cara do D. Paulo até hoje, tem a cara da Dona Nadir e acho que a gente tem que honrar isso, né? O D. Paulo ensinou para a universidade exatamente... Ele dizia isso, eu quero uma universidade democrática, quero uma universidade que lute, que tenha partido, não no sentido de partido político, aquele que a gente vota na eleição, mas partido no sentido de compromisso, né? E esses são os nossos compromissos. Nós vamos... Eu acho que temos que honrar a memória do D. Paulo, né? A memória simbólica. Uma vez que eu vi um perfil sobre ele, nos comentários entrou um deitor dizendo que estava preso lá atrás. D. Paulo foi até a prisão para ver o que estava acontecendo. Passou por ele e falou, tenha coragem, meu filho. Ele falou, essas palavras me mantiveram vivo até agora. Um, é, dois, é, três, é, quatro, é, cinco. Vai me explicar o país que era dois, né? zwei do outro, vem? Um, é, dois, um, é, quatro, é, três, quatro, um, o povo, né? Um New Way All Cecila Έulo Amém. 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 O violão brasileiro hoje é consagrado internacionalmente, mas tem uma área específica em que ele é absoluto, que é a área dos duos de violão. Nós tivemos os irmãos Abreu, lá nos anos 70, depois os irmãos Assates, considerado aí o melhor duo de violão do período. E os anos para cá surgiu o Brasil, que está a duo, com uma qualidade fantástica, formado pelo Douglas Lora e pelo João Luiz Crescente. O nosso entrevistado é o Douglas Lora. Douglas, fala um pouquinho da sua formação e da maneira como vocês se conheceram. Bom, eu comecei a tocar violão muito cedo, com 7 anos de idade, de uma maneira bem espontânea, aprendendo de ouvido, tocando rock'n'roll, tirando os discos que eu gostava. E ali, um pouco mais para frente, com 15, tomei a decisão de estudar, a gente está na faculdade de música. Qual? Já foi na FMU, na Fanta. É, particular. E naquela época você tinha duas opções, ou você vai fazer guitarra, jazz ou violão clássico. Uma coisa que eu acho, assim, um absurdo até aqui no Brasil, né? E bom, mas enfim, eu escolhi o violão clássico, porque eu gostava muito de tocar violão, na verdade de tocar guitarra na época, mas eu gostava do dedo, da corda de nylon, do som do bojo, do violão no peito. E fui estudar com o professor, o Floriano Rosalino, foi o primeiro professor. O Floriano? Foi. Eu conheci o Floriano. É, ele morava lá em Atibaia nessa época, e eu fui estudar com ele. Ele me levou para tocar o primeiro concerto, ele começou a me ensinar a ler música. Era o Floriano que tocava uma peça uruguai, que era a cópia, o hino nacional brasileiro era a cópia dessa peça? Eu acho que tinha uma coisa assim, eu fiquei pouco tempo com o Floriano, mas foi muito intenso, porque ele começou a me dar os fundamentos teóricos da música, que eu já sabia ali, tudo de instinto. E ele começou a me preparar para entrar no vestibular para estudar com o Henrique Pinto. Então eu comecei a ler os livros do Henrique, o objetivo era eu estar pronto para estudar com o Henrique, entrar, passar no vestibular e fazer com o Henrique. E foi o que aconteceu, graças a Deus, consegui. E aí eu conheci o João lá. Aluno do Henrique também. Aluno do Henrique também. O Henrique é... Eles são um dos grandes bandos aí, né? Sim, pô, acho que na... O ensino, né? É, na pedagogia do violão, Henrique... Como é que é o método do Henrique de ensinar? É isso, é você ter uma metodologia muito sólida, assim, no sentido dos fundamentos que você vai passar para o aluno, mas sem estar preso dentro de uma fórmula que a pessoa acredita que vai funcionar para todo mundo. Eu já vi muitos jovens, assim, tocando com a mão toda torta, porque o professor tocava, assim, na escola lá do Dylan Brin, do Secorda, e era assim. E o Henrique nunca foi. Eu lembro de chegar no Henrique com muitos vícios de guitarrista. E ele sempre fazia a coisa, assim, fazia consertar a minha posição, mas de uma maneira muito sutil, para que não me travasse, assim, né? Ah, tá, tá, tá. Então foi sempre um... E a escolha do repertório para cada aluno sempre foi diferente. Você não via... Lá na faculdade, naquela época, tinha um monte de aluno lá. Você não via dois alunos tocando a mesma música. Ah, tá, tá. A aula do Henrique era na faculdade? Era na faculdade. Ah, tá, tá, tá. Era o curso de bacharelado em violão. E o Henrique era o professor, né? Então a gente tinha aula particular com ele uma semana, a gente até na casa dele. Ele não gostava de dar aula na faculdade, não. A gente ia na casa dele. Então ele sempre foi muito respeitador, assim, da identidade, até ser de certo ponto física, né? Eu tô lembrando que é um violão de sete, hein? Esse aqui é de sete. É, isso aqui vem depois. Ah, vem? A minha vida veio depois, né? Naquela época era seis. Tá. E o repertório que te encantava de início, qual que era? Pô, eu já começava a tocar umas coisas do João Pernambuco, que eu já nem toco há muitos anos, né? Mas foi esse repertório do violão, assim... Claro, depois de você passar pelos estudos, né? Do Carcassa, do Sol, do Juliano, as coisas que botam sua mão no lugar. Depois eu comecei a ir pra procurar esse repertório. O Dunga e o casamento é complicado, né? Tem que ter combinado diariamente aí. Como é que foi essa reunião? Serão 20 anos, ano que vem. 20 anos? A gente começou com 18. É, eu tinha 18 e eu tinha 17. E aí foi muito natural, sabe? Porque a gente começou lá na faculdade, tinha essa matéria, música de câmara. Vamos fazer música de câmara com outras pessoas. Então tentamos fazer com outros músicos e tal. Mas quando a gente se encontrou, o Henrique teve um papel fundamental nisso, porque ele observou que existia uma coisa ali acontecendo e ele estimulou. Então ele foi o cara que colocou a gente nos primeiros conceitos, na mostra de violões lá do Masp. Ele mandava os convites aí, assim, por favor, se vou ver, eu perdi o papel. É, poxa, ali ele fazia um movimento aqui. Então ele foi um grande responsável pelo Dunga. Mas quando nós começamos, foi uma coisa muito natural. A gente não tinha essa... A gente não achava que ia ser um Dunga, não, vamos tocar junto. Mas foi aí, juntando o repertório, aí nós fizemos um concurso lá no Souza Lima. E aí nós ganhamos o concurso e ganhamos uma gravação como prêmio. E é um CD que é independente, que nem tá, nem tá aí. Agora o grande salto de vocês é o concurso da Cribe. Isso, é. E isso veio muito tempo depois, sabe? Porque nessa época aí no começo... Isso também, a gente tocava só música clássica, só um repertório clássico. E aí aos poucos eu comecei a colocar minhas composições, o João, os arranjos dele. E aí, o Conselhar de Escuto foi em 2006, como nós ganhamos. O que é esse concurso? Esse concurso é um concurso que existe desde os anos 50, que é aberto a todas as categorias de instrumental, vocal, tem piano, solo, tem quarteto de saxofone, tem solista de violino, tem tudo, não tem categoria. E aí, pouquíssimos violonistas ganharam esse. O Manuel Barreco foi um que, pô, né? Os Catona, o Du Catona, não sei se você conhece. Não, esse não. É, são húngaros. E o outro foi o Bill Kahnengäiser, do Los Angeles Guitar 4. Ah, sei, sei. Eu não me engano. E aí nós ganhamos. Então, pô, foda-se o Los Angeles. Eles tinham muita peça do Jacob, não tinha, não? O Los Angeles? Ah, é? É. É, eu acho que sim. Eles estão tocando aí o concerto do Sérgio Assadi, que escreveu para eles. Ah, olha só. E esse concurso, o que que... Ah, esse concurso era assim. Sim, eu tive contato com esse concurso, porque eu morava em Miami nessa época. E a gente mantinha o Du... Eu viajava sempre para cá, eu levava o João para lá. Vocês levaram as peças do Vila Lobos ou a partir do concurso que vocês gravaram? Do Vila Lobos? Vocês não gravaram integral do... Não, do Vila Lobos não. A gente gravou a integral do Léo Brauer, do Castor Novo Tedesco. Mas o concurso não permitiu uma excursão dos Estados Unidos e a possibilidade de gravar? O concurso permitiu... Bom, o prêmio do concurso era o agenciamento dessa empresa, né? Do Conselhar Lisguildo, que eles agenciam. Então, eles têm essa reputação, assim. Os grupos que ganham o concurso são três ou quatro ganhadores por ano. Depende, eles não têm uma regra. Ah, tá, tá, tá. E eles ficam com o Conselhar Lisguildo. E o Conselhar Lisguildo abre as portas, assim, para a carreira do mercado americano, principalmente. E, cara, e os autores hoje mais consagrados, Léo Brauer? Então, como que o Léo Brauer chega em vocês aí, no repertório dele? O Léo Brauer chega na vida de qualquer violonista em algum momento, né? Na minha chegou cedo, porque desde o início já tem aqueles estudos dele. Que você toca, quando você está começando os estudos sensílios, né? Ah, tá, tá. E aí depois tem as peças mais complicadas e tal. E o... a gente teve uma relação com o Léo Brauer muito legal recentemente. Primeiro que nós estranhamos uma peça lá dele, dois violões e dois cellos. E quem foi tocar o cello foi o Yoyomar. E o Carlos Prieto, que é um outro grande estilista mexicano, já senhor hoje em dia. E ele escreveu essa peça, a pedido do Carlos Prieto, para tocar com o Yoyomar. E eles queriam um duo e provavelmente os Asságeis não podiam. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que chegou o convite para nós, né? Poxa, e aí... Aí foi uma coisa. E aí pintou essa oportunidade de gravar a obra inteira do Brauer, pelo dois violões, pela Naxos. Que a gente já tinha feito com o Caça Novo Tedesco, então a gente já tinha essa experiência de gravar uma obra desse porte, né? Que é muita coisa, né? E é um violão americano, né, senhor? Esse aqui é um americano. Esse aqui é um americano, porque tem muita gente fazendo violão de sete coras lá no sete, muita gente, por causa do choro. Ah, tá. O choro está entrando nos Estados Unidos de uma maneira avassaladora, né? Todo mundo querendo tocar choro, tem gente que conhece mais choro que nós aqui, sabe? Eu tenho um sobrinho que é clarinetista, não é profissional não, ele trabalha... Mas ele fez excursão lá para os Estados Unidos, a faculdade dele liberou. Pô, eu gosto do choro. Não, é, e tem gente fazendo tese de doutorado lá para o choro. É? Então o pessoal está lá com dedeira, com violão de sete coras, tem um violão de aço. Você chegou a conhecer o Nato Lima, o Luiz de Tabajara? Não conhecia, não conhecia, não conhecia, não conhecia. Eles foram os primeiros, acho que começaram com esse negócio de duo, né? É. O duo Tabajara. Mas enfim, eu estou começando aqui a trabalhar em um repertório de solo, aí tem uma música que já está mais ou menos no outro, que é uma mistura de tango com choro, mas não é bem um tango, então eu vou chamar de quase tango. Tá bom. Tchau. 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 . . . . . . . . .